Em relação a parte da manhã oriental, que era comunista, esse lado tem algumas pessoas que tu conheceu lá que acham que foi ruim ter derrubado o muro? Na Alemanha, ninguém, não conheci ninguém, mas em alguns países do leste europeu, eu conheci, né, eu fui pra uns lugares mais isolados, tipo Moldávia, a Transnistria, que o pessoal é muito saudoso, assim, da antiga União Soviética. Então a galera gostava de manter restaurantes, casas, prédios no estilo soviético até hoje. Você vai lá em 2021, tu vai ver o negócio todo no estilo soviético, isso é muito maluco, que o sistema é capitalista, mas eles tentam manter a nostalgia, assim, um viés comunista, e muita gente sente falta, sabe? E o que que é? Eles sentem falta ou é tipo um negócio só de, vamos deixar nossa história acesa? Ou eles sentem falta mesmo e queriam que ainda fosse aquela realidade? Eu não sei, eu acho que a galera às vezes esquece, depois que passa a gente esquece a parte ruim, né, tem muito esse ditado que muita gente fala, tipo, depois que acabou, a galera esquece a parte ruim e fica só a parte boa. Então eu acho que muita gente às vezes esquece tudo que aconteceu naquela época da Guerra Fria e tal, e fica só, não sei, vivendo de algumas memórias. Eu realmente não sei explicar, é uma coisa que fascina muito, o comunismo é algo que pra mim eu acho muito fascinante, muito louco. Já estudei muito, já fui em vários países comunistas e tal, e gosto bastante de tentar entender essa ideologia. Mas as pessoas que, muitos vivem no capitalismo e sustentam isso, pra mim não faz muito sentido, entendeu? Não sei o porquê. Não entendo. Qual foi o país aquele que não existe, que tu foi? A Transnistra. Transnistra. Lá é um exemplo perfeito disso. Que é um país que ele não existe legalmente, ele não é reconhecido. É. E eu lembro que tu foi até na casa de uma senhora lá, né? Entrei, foi muito massa. Foi assim, ó, eu tava na Moldávia, que é um país da Europa e tal, beleza. É hoje o país mais pobre da Europa, mas é um país joia. Um país bacana, vai lá conhecer que é legal. E aí, dentro dele, uma comunidade de pessoas que pertenciam à antiga União Soviética, eles não quiseram entrar pro rolê. Falaram assim, não, a gente não quer esse negócio de Europa, a gente quer criar nossa própria nação, a gente não quer fazer parte do seu país. Aí eles criaram a Transnistria, que era um país onde a ONU até hoje não reconheceu, mas eles criaram a moeda deles, o passaporte deles, a fronteira deles. Então, assim, eles têm, quando você chega lá, como se fosse uma polícia federal pra você entrar. Só que, ao mesmo tempo, é uma polícia federal que não é, não tem uma autoridade polícia, entendeu? Federal. É tipo de mentirinha, assim. É tipo de mentirinha, é muito louco isso. É só um cara com uniforme, assim. É, tipo, o cara meio que não tem esse, não tem esse poder de Estado igual tem a polícia federal brasileira quando você chega aqui, entendeu? De uma nação mesmo, tem um passaporte que não é aceito em lugar nenhum. Então, assim, é um passaporte onde na Rússia eles conseguem entrar com esse passaporte, que a Rússia hoje é um país que sustenta a Transnistria, eles ajudam muito a Transnistria. Mas eles vivem realmente numa nostalgia comunista. Então, se você quiser ter uma ideia de como era viver no comunismo, tu vai pra lá. Hoje em dia é que tu consegue sentir isso ainda. E eu consegui, porque na van que eu tava indo, eu peguei uma van pra ir da Moldávia até lá. Aí eu conheci uma família que tinha ido fazer compras na Moldávia. E aí eles, ai, que legal o Brasil, não sei o quê. Uma coisa muito massa de ser brasileiro lá fora é que é raríssimo tu ser mal recebido, né? Normalmente o brasileiro, a galera curte demais e gosta muito. E fala, nossa, praia, futebol, Bahia, Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito. Então, o cara já falou assim, nossa, futebol, não sei o quê, bababá. E eu falei, é, nossa, Brasil, sou doido pra conhecer. Não quer ir lá em casa almoçar? Eu falei, tá maluco que eu vou lá em casa almoçar, eu, hein? Mas eu conversando com o moleque, a mãe dele do lado, eu falei, cara, acho que vai ser muito massa conhecer a casa dessa família, né? Bora lá. Aí peguei, mandei a localização pro Hugo, que é meu namorado. Enquanto eu não sou liso muito louco assim, eu sempre mando a localização pra alguém, né? Em tempo real, deixo lá umas oito horas. Que se o corpo sumir, pelo menos eles encontram e fazem um enterro digno. Aí eu mandei e falei assim, ó, eu tô indo aqui num rolê muito aleatório. Vai ser uma tour muito louca, mas eu quero fazer essa tour. Eu quero ir nessa casa. Ele, meu Deus do céu, eu falei, tá bom. Aí eu entrei lá, eu fui tão bem recebido. Nossa, assim, ela pegou, ela abriu a geladeira dela, pegou, tipo, tudo que ela tinha de melhor, cozinhou pra mim. Basicamente, se estendeu o tapete da casa dela, mostrou as plantações que ela tinha de uva, de não sei o quê. E pegou o tomate fresquinho da horta dela e cortou pra mim e temperava, cozinhou. E falou assim, a gente quer que você prove, eu quero te levar na cidade, eu quero te mostrar tal coisa, eu quero te dar um presentinho. Me deu o dinheiro de lá, me deu a nota de lá e mostrou o passaporte deles, me mostrou toda a cultura deles. Foi uma imersão. Em poucas horas eu consegui ter uma ideia muito incrível do país. Entender a mentalidade deles. E também conversando com eles, eu vi que nem todo mundo, né, pensa assim, às vezes o país tá assim por uma minoria. Então, ela mesmo falava, poxa, é muito difícil que eu tenha que ficar indo lá fora pra buscar as coisas, né, fora do país. Porque muita coisa ela não tem. E o dinheiro que eles ganham era muito pouco. Porque eles vivem numa base ainda, apesar de ser capitalista, eles vivem num sistema semicomunista. Não sei explicar, não sei nem se tem um nome pra isso. Mas o governo meio que dá as coisas pra eles ainda. Então, ela, você hoje já consegue comprar a sua casa lá na Transnistria. Tanto que ela tava super orgulhosa em falar que a casa era dela. Falava várias vezes, essa casa é minha, eu consegui, eu conquistei, sou muito feliz de ser uma mãe. Que tem um filho aqui, não sei o que, blá blá blá. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa vinha do governo, até hoje. Então, é uma mescla, assim, que eu acho que eles estão na transição, sabe? Mas parece que tem uma galera que curte manter. O que é tempo? O que é? Eles pagam muito imposto lá? Vai tudo pro governo? Depois o governo redistribui? Então, se eu não me engano, eu lembro que era uma coisa, assim, bem... É aquela coisa, tipo, por exemplo, desde uma pessoa que faz um trabalho mais simples e braçal, até um cara que faz um trabalho mais complexo, vão ganhar a mesma coisa, sabe? Ah, entendi. É isso que eu me refiro. Então, é diferente de um sistema capitalista, onde aquela pessoa que vai, se aprimorem em alguma coisa, não sei o que, consegue talvez cobrar mais pela sua hora. E uma pessoa que vai fazer algo mais simples, digamos assim, vai acabar ganhando menos. Lá, acaba sendo algo mais parecido. E pouquíssimas pessoas acabam ganhando muito dinheiro. Então, você quase não vê casas ou prédios lá, grandes ou muito bonitos. É tudo bem antigo, meio acabado, assim, parece que é um país meio em guerra. Tem uma coisa chamada Sheriff que tem lá, que é como se fosse um... Como se fosse um... Deixa eu ver... Não sei, é que tudo é deles, sabe? Então, você vai num restaurante, é deles, o posto de gasolina é deles, o supermercado é deles. Tudo é dessa empresa. Um mafioso que manda na cidade. Isso, que é um cara do governo, entendeu? Só que sem matar as pessoas esgaladas. Exato. É tipo assim, um cara que ele detém tudo, e tudo é dele. E, ao mesmo tempo, é como se ele cuidasse da cidade, sabe? Mas ele foi eleito? Ele se autodeclarou? Ele é o líder do movimento? Não, ele não é líder do movimento. Acho que ele é só um grande empresário, entendeu? Ah, tipo, vai lá... Que viu o velho da van dos caras. É, tipo, acho que é tipo isso, sabe? Porque tem na Sheriff, tudo que é o lugar é uma estrela, né? Eu vi que tu filmou lá. É, tipo, é Estado da Liberdade. Isso, é o velho da van. É tipo isso. Entendi lá. É tipo a vã deles. Lá tem a estrela que tem a vã, é isso aí. Mas de onde vem a ideia de ir pra esse lugar, assim, que não é um lugar turístico, né? Não é um destino turístico. É uma aventura, né? E aí que vem a ideia. Quando as pessoas falam assim, nossa, meu, o que que tem pra fazer lá? Eu já quero ir. Quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, não deve ter nada lá. O lugar é abandonado. Eu quero ir. Sabe, eu sou esse tipo de pessoa. Eu curto muitos rolês aleatórios. Tipo, eu lembro também quando eu fui pra Chernobyl, muita gente disse, meu Deus do céu. Chernobyl explodiu, não tem nada lá. Não mora ninguém lá. Eu falei, que massa. Vamos ver o que tem lá, o que sobrou. Sim, é esse da vontade de ver, né? Nossa, eu curto muito esses rolês aleatórios, sabe? Quando falaram pra mim que tinha um país que se autodeclarou um país e ninguém reconhecia, eu falei, eu quero muito fazer essa tour. Quero ver essa loucura, gente. Quero ver como é que é isso. E tu foi pra Moldávia pra ir pra esse lugar? Não. Eu já ia pra Moldávia. Eu queria muito conhecer a Moldávia também por ser um país aleatório, né? Porque assim, ninguém vai pra Europa e pensa, eu vou passar férias na Moldávia. Não. A galera costuma pensar em França, Grécia, Itália. Mas eu pensei, poxa, falam que a Moldávia, falam que é o país mais pobre da Europa. Como será que é o país mais pobre da Europa? Fui ver um país super legal, super estruturado, incrível, muito bacana. Voltaria, achei bem legal, barato pra caramba. Nossa Senhora, muito, muito bom pra curtir. E lá, tu ficou mais na cidade pra observar como é que... Porque não deve ter pontos turísticos, assim, uma coisa... Moldávia, você faz em um dia, assim, pontos turísticos. Tem, tem uma pracinha, tem um centrinho e tal, mas aquela coisa, assim, bem chuta. Em um dia tu conhece tudo, aí os outros dois dias a gente ficou mais aproveitando, sabe? Curtindo, fomos em restaurantes legais, barzinhos. Foi bem gostoso. Foi nesse vídeo que tu conheceu uma galera e aí tu foi no centro com eles. Que a cidade era bem bonita de noite, porque tinha muita luz. Foi na Moldávia? Ou foi na outra? Eu acho que foi na Moldávia. Tu conheceu uma galera lá e foi num bar com eles. Foi na Transnistria, não foi, não? Acho que foi na Transnistria mesmo. É, exatamente. Um país que não existe. Ah, é. Que a noite era tudo iluminado e tal, eles me levaram num bar. Foi muito massa esse rolê. Eu lembro disso. E aí tinham dois casais, né? O pessoal lá... É que eu fico muito pensando como é que esses caras interpretam o fato de eles estarem vivendo nessa realidade. Será que eles sabem o que tá... Ou é só normal? Eu tenho isso com qualquer lugar. Tipo, quando eu penso em Islândia, como é que eles enxergam a vida na Islândia? Como é que os caras enxergam a vida nesse lugar que tu foi? Tu bate seus papos filosóficos com os caras pra entender? Converso muito, bastante. E é muito engraçado que até a forma de... Sei lá, a forma de ver as coisas lá é muito diferente, né? Então, assim, quando eu falei que eu era youtuber, eles nunca tinham visto um youtuber. Então, é uma coisa que se você mora em São Paulo, você fala, eu sou youtuber. Ai, tá bom. Tem 15 no prédio que o cara mora, né? Exatamente. Você vai no prédio aqui em São Paulo, tem todo mundo na janela fazendo stories. Lá não. Lá é uma coisa assim, nossa. Eu lembro que as pessoas falaram assim, meu Deus, você era youtuber. A pessoa mandava mensagem, eu tô aqui com um youtuber. O cara nem sabia quem eu era, do que eu falava. Mas só de ser youtuber o pessoal achava o máximo. Porque eles não conheciam ninguém. Que mais? Uma coisa que eu achei muito interessante é que, quando eu tava no bar com eles, eles perguntaram pra mim se tinha gays no Brasil. Aí eu falei assim, nossa, é porque aqui não... Ah, porque lá tem gays, deve ser uma coisa muito louca, não sei o quê, bababá. Porque na Rússia eles matam, não sei o quê. Aí começaram com um papo desse, eu já cortei. Falei, pelo amor de Deus. Uber, que eu chego o Uber. Se descobrirem que eu estou aqui. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Hugo na hora e falei, tô vazando, socorro. Tô voltando pra Moldávia. Pra Moldávia, mas eles eram tão... Era uma inocência que você sentia, sabe? Que a pessoa não falava meio que por mal. É muito louco eu, exatamente, eu falar isso, né? Mas eu sentia que eles não falavam por mal. Só que tava tão intrínseco na cultura deles. Igual quando tava na Coreia do Norte, que a minha guia falou que gay era uma coisa que os americanos, que só tinha nos Estados Unidos. Que era uma coisa meio que... Ah, isso é coisa dos americanos. Coisa ocidentalizada, sim. Você fala, meu cara, não tem como brigar com ela, sabe? Não vou falar o quê pra outra pessoa. Não tem o que falar. É a realidade. É uma forma muito diferente de enxergar a vida de acordo com como você cresce. Isso eu acho que é algo que de fato existe. Mas a informação tá aí também, né? Pra galera pesquisar. Eu acho que a informação lá não chega, né? Eles não têm... Não chega, eles têm internet, têm tudo isso. Mas mesmo assim, tipo assim, tendo internet num país isolado, provavelmente as coisas que o algoritmo manda pra eles são coisas da realidade dele, né? Nunca ele vai esbarrar num vídeo explicando que gay é uma coisa normal, que existe. Então, o que é louco é que lá, a rede social deles... O Facebook até chega. Eu consegui acessar Facebook e Instagram lá, não é barrado igual a Coreia do Norte. Mas a Transnistra é um lugar onde a galera tem uma rede social russa. Eu esqueci o nome dessa rede social, mas ela é bem grande na Rússia e lá também é grande. Então, é como se fosse uma coisa meio... Ai, não sei, meio que na China, sabe? Na China eles também têm um Facebook próprio deles, né? Que tem um negócio deles lá, entendeu? Então a galera vive a vida deles lá, mas não chega a informação daqui. Não sei como explicar isso. Acho que existe uma liberdade, mas existe uma... Também não tem uma censura, só que não tem incentivo a buscar essa informação. Isso, exato. Então, talvez por isso que eles nem busquem, porque eles estão confortáveis com a rede social russa deles, sabe? Tá jóia, tá bacana. Mas eles têm muito YouTube. Isso, eles veem muito. E em relação aos sonhos deles, das pessoas que moram nesse lugar, tu conversou com o que eles trabalham, o que eles queriam fazer da vida, o que eles vislou no futuro? Eu conversei. Eu lembro que os meninos, eles queriam muito viajar o mundo. Todo mundo que estava comigo queria muito viajar o mundo. Tinha uma menina que ela queria ser uma designer de moda. Ela queria muito ir pra Paris. Ela falou assim, nossa, eu fui pra Paris. Ela me perguntava assim, com um brilho nos olhos, sabe? Sobre Paris e tal, não sei o que. Ela queria muito ir pra lá e tal. Acho que a irmã, o irmão dela tinham ido já. Ela era muito fascinada por lá. Aí eu até, ela tinha uma loja que ela fazia na casa dela. E eu divulguei a loja dela. Aí vários seguidores foram lá incentivá-la e tal. Ela ficou super emocionada. E falou assim, eu quero muito que dê certo. Muito obrigado, não sei o quê. Aí tinha outro que queria ser piloto. A gente queria viajar o mundo. Então assim, as pessoas têm sonhos grandes, sabe? Eu acho que eles vão conseguir, não é... Lá não é um país fechado que te impossibilita de fazer as coisas, sabe? A Transnistra é um país de boa, só que parado no tempo. E tu pode sair de lá se quiser, né? Pode. Os locais podem... Ah, eu quero morar na Bélgica. Eles podem ir embora. Se eles quiserem, eles podem pegar um passaporte russo. Entendeu? É só eles entrarem no consulado russo, pedem um passaporte russo, eles podem ir embora onde eles quiserem, né? Onde a Rússia tiver relações diplomáticas. Que interessante. Quem é o grupo envolvido em transformar esse país num país que não existe, mas que existe ao mesmo tempo? Eu queria entender essa loucura. Eu queria entender essa tour louca, porque assim... Sei lá, é tipo você pegar, fechar um bairro aqui em São Paulo e falar assim, ó... Agora fechei aqui, gente. Moema é o país Moema, sabe? Tipo, o país Moca. Ninguém entra em mim, sabe? A Moca é meio assim, né? A Moca é um pouco assim. É meio isso, não é verdade. Mas não tem, tipo, um líder do movimento que todo mundo gosta pra caralho? Tem, tem um líder. Tem um líder. Mas é o xérife aquele? Não é esse cara? Eu acho que não é o xérife. Se eu não me engano, era um outro cara, mas existe sim. E se eu não me engano, tem eleição lá. Não é um lugar... Não democrático. Agora você me pegou. Não lembro se era de 5 em 5 anos, mas eu acho que tem democracia lá sim. Só que eu não lembro se tinham... Será lá que só tinha um candidato? Eu não lembro dessa história. Eu preciso pesquisar de novo. Você tá assistindo aí e sabe, comenta aqui pra eu saber da Transnistra. Porque eu já não lembro mais. Já faz uns dois anos que eu fui, né? Mas era uma tour bem maluca, assim. Que eu lembro do... Eu fazendo tour com os meninos na rua, com os locais que eu conheci. E eles comentavam, ah, essa casa aqui é do responsável pela cidade. Essa casa aqui é do xérife. Então eu lembro que eram pessoas diferentes. E também deles falando que tinham coisas que não aconteciam. Porque o cara da cidade não deixava abrir. Tipo assim, o xérife... Alguém abriu uma farmácia. Aí a farmácia encontrava algum problema pra fechar a farmácia. Porque o dono da xérife, que era a rede, falava, não. Tá irregular. Mas não tava irregular. Só que é meio que um cara tão poderoso que ele tem esse poder, sabe? Caralho. É tipo uma tour assim, entendeu? Meio louca. O cara é um pouco estressado na vida dele, né? Um pouco estressado, entendeu? Então eu lembro do pessoal comentar assim, ah, aqui é muito difícil empreender e abrir um negócio. Porque já tem uma empresa tão grande, mas tão grande, que eles meio que comem você, assim, sabe? E tipo, o xérife tem a farmácia dele, que só a farmácia dele pode funcionar. Se eu quiser abrir uma farmácia, ele vai achar um problema pra fechar. É, eu acho que você até consegue, mas possivelmente ele vai começar a colocar empecilhos. Ou ele vai dar um jeito de te quebrar, entendeu? Então, basicamente, todos os sonhos da galera que tá lá é eu vou sair daqui e vou tocar meu sonho fora daqui. Porque eu nunca vou conseguir fazer no meu país. Eu ouvia muito isso. Muito isso. E muitos falavam assim, ah, eu gosto muito daqui, eu cresci aqui e tal, eu tenho minha família e meus amigos. Mas eu sinto vontade de ir pra fora, que eu acho que tem um mundo lá fora. E muitos, assim, todo mundo já tinha ido pra outro país, né? Ninguém tinha ficado só lá. É uma realidade diferente de um país totalmente fechado. Lá todo mundo já conhecia a Moldávia, muitos já tinham ido pra Rússia. Então, assim, a galera tem uma visãozinha já de mundo, entendeu? Mas é numa vibe ainda um pouquinho mais fechada, né? Um pouquinho não tão avançada quanto o restante da Europa que a gente imagina ser. Eu lembro que quando tu chega na... É uma rodoviariazinha que tem ali, né? Que tem várias vans que cada um vai pra um lugar diferente, né? E tem uma vã que vai pra esse lugar, que não existe, mas vai estar ali o nome do país ali. E aí você pega a vã pro lugar que não existe, é mais pra terra do nunca. É tipo isso. É, eu lembro que a vã não tinha nem ar-condicionado, as janelas tudo fechadas. Não tinha, Jesus. O calor de 40 graus. E o pessoal não queria abrir a janela, meu amigo, eu não entendi aquilo. E o pessoal, não, é muito vento. Eu falei, é isso que eu quero, eu quero muito vento na minha cara, pelo amor de Deus. E quanto tempo deu de viagem da Moldávia até o... Trans... como é que é? Transnistria. 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 Foram umas duas horas, eu acho. Ah, é logo ali, então. É, perto, é perto. Mas pra chegar na Moldávia, nossa, eu fui da Ucrânia pra lá, né? Foram umas sete horas numa vã igual. Que eu chamava de... Foi a EconoVan, menino. Porque olha que suado que foi. Aí eu lembro, tinha uma clarabóia na vã. A minha amiga, que tava comigo, ela abriu. Carioca, tava lá estressadíssima com o calor. Falou assim, vou passar por isso não. Pá, abriu a clarabóia. Todo mundo olhou pra ela. Aí veio um cara na hora, levantou e fechou lá. Puta merda, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso. Não é possível que esse pessoal não tem noção que se abrir fica fresco. Carioca é muito bom. É, eu amo carioca, gente. Sempre tem que ir com carioca viajar pra esses lugares. Pra causar saudades da casa. Pra ter atitude, né? De abrir a janela. Porque se depender de nós, a gente fica sentado assim. Se tem um cara com carioca no telhado, é a porra, essa janela aqui é caralho. Ah, exato, meu amigo. Mas foi difícil, o pessoal não entendia, eu não entendia. Eu queria o frescor, mas não rolou. A pessoa queria passar calor. A pessoa queria passar calor. A pessoa queria passar calor. A pessoa quer 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 passar calor. Obrigado.